A nossa percepção, ela é muito limitada, mas à medida que, por exemplo, essa percepção, quando o senhor ia falando, eu ia pensando, onde, em que momento, aquela história do Louis LaVelle, em que momento o universo se abriu e eu consegui enxergar, é muito a graça de Deus. Então, quando a gente traz a virtude é extremamente importante, o caminho de assese, ordenar a vida dos nossos jovens, fazer lá o jejum de dopamina, tudo isso é muito importante, mas sem esse universo que se abre, esse relacionamento com Deus, a coisa não vai funcionar. Hoje eu estava no ônibus, professor, voltando, a gente desceu em São Paulo e pegou um ônibus para ir, e duas jovens, duas mulheres adultas, e elas estavam com o fone abafador, porque parece que o ruído incomoda, e aí a conversa delas, eu tentei não escutar, mas eu escutei, era uma conversa tão absurda, uma conversa sobre ansiedade, uma conversa sobre falta de sentido de vida, né, e no final, a conclusão delas ali naquele curto período, foi que elas estavam sendo muito oprimidas, que elas estavam sendo muito usadas, então sempre essa ideia de que eu preciso colocar no meu algoz, eu preciso encontrar alguém para poder fazer com que a minha culpa desapareça, que eu não tenha mais responsabilidade, então a nossa geração, ela é muito cega, o professor ia falando, você precisa encontrar a verdade, eu acho que o senhor falou um pouco sobre o autoconhecimento, enxergar dentro de si, saber fazer as respostas, as perguntas corretas, saber encontrar a resposta certa, para então entrar ali naquela perspectiva de que a minha felicidade começa agora, porque a minha liberdade, eu tenho agora liberdade, e não quer dizer que agora nós viveremos uma vida cômoda, pelo contrário, a partir daquele momento, todas as nossas provações irão iniciar, e ficarão cada vez piores, né, se nós sabemos alguma coisa da leitura da vida dos santos, até a nossa morte, São Francisco de Assis morre cego, né, tantos outros santos sofrem grandes, aosíssimas perseguições, e a gente quer uma foto bonita da nossa família para postar no Instagram, a gente quer muito sucesso financeiro, né, as pessoas nos aplaudindo de todas as formas, então é impressionante como a gente precisa continuar esse caminho, esse projeto, é preciso dar voz a professores como Paulo Pacheco, né, com tantos outros professores, mas é muito importante que a gente encontre essa vereda dessa liberdade de falar abertamente, por exemplo, os santos falavam dos seus próprios defeitos, às vezes é um absurdo ver determinados perfis das pessoas dizendo que são praticamente santas, né, não, eu sou perfeito, eu sou o melhor, me siga, né, eu acho que... Hoje eu recebi uma pergunta no Instagram, que o rapaz está assim, doutor, é possível um miserável ser santo? Eu só vejo os novos santos católicos que são todos milionários. Eu falei, é exatamente isso, né, no fim das coisas assim, porque eu respondi para ele, eu falei assim, olha, eu dei uma olhadinha nos últimos 50 santos que o Papa Francisco canonizou, nenhum deles, nenhum deles é miserável, nenhum deles é, e porém nenhum deles é rico. São todos pobres e muito felizes, todos pobres e muito felizes. Mas é evidente que na pergunta dele o que está é exatamente isso aqui, quer dizer, no fundo, o que as pessoas andam vendo não é a santidade, santidade é a normalidade. Uma pessoa santa é uma pessoa normal, uma pessoa verdadeiramente normal, quer dizer, uma pessoa normal não tem nada de rico, ela não tem nada de miserável, miserável é o infeliz, né? É uma pessoa normal, né? E uma pessoa normal é uma pessoa que tem uma vida normal, Saint-Louis-Martin, é uma vida normal, louco, normal, como é uma vida de qualquer outra pessoa. Trabalhava. Trabalhava. Eu já estava falando com os meus filhos, né? Meu filho do meio adorou essa história, do São João Maria Vianney, né? Que era tido como burrinho, né? Aí meu filho, não, então quer dizer que data C? É, então, Deus. Está lá um homem normal, né? É.